Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você pessoal, mais uma vez, bem-vindo aí a avaliação desse Fiat Cromos, essa aqui que é a versão topo de linha, a versão Precision, aí já vão dizer assim, Christian, você gravou o test drive, então pessoal, mas como eu sempre percebo, né, parece que vocês não gostam muito aí de review aí de carro de test drive, então, encontrei esse aqui, 0KM aqui no Showroom, então espero que vocês, né, vamos dizer assim, gostem dessa avaliação de hoje, certo? E lembrando que nós estamos na Samarco Fiat, tudo que tem informação em relação a Samarco Fiat você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, vem como também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Fiat, tá bom? Inclusive o modelo de 2023, afinal, esse aqui é um 22 ou 23 Christian, um 3zinho no início, tá? Então, temos aqui o modelo 23, tá? Bom, Cris, lembrando que se você não é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações, deixe seu like, ajuda muito e seus comentários como um todo na dor de vocês, e a dor de vocês a gente já sabe o que é, que é valor, né? Então, olha só, inclusive, esse vídeo hoje está tão completinho que temos até valor, olha só, Cronos Precision, hoje saindo por 110.746, e aí, vale ou não vale? Eu deixo aqui embaixo nos comentários como um todo, tá? Bom, pessoal, vamos lá, né? Olha só, temos aqui a grade frontal com detalhes no preto escovado junto com o cromado, o Fit Flex aqui, ó, do lado direito, a gente percebe que esse modelo não vai contar com sensor de estacionamento de janteiro, mas temos farol de negrina, inclusive, conjunto óptico, máscaras escurecidas também, tá? O farol de negrina, como eu disse, detalhes no preto fosco ao redor do farol, vindo aqui para as laterais, temos vidros verdes com as colunas de porta no preto fosco, e aqui vai ser um adesivo, tá bom? Retrovisores na cor do veículo, com revisto de setas, e temos ainda detalhe aí no preto fosco. Aqui abaixo, que temos luz de poça também, tá, pessoal? O que é essa luz de poça, Cristian? É para você acontecer, de repente, se tiver uma lama, alguma coisa, né, um buraco, sei lá, você não sujar o seu calçado, isso é bem bacana também. As maçanetas em cromado, aplica nas portas também em cromado, olha só que legal. Certo. As maçanetas em cromado, como eu disse para vocês, antena de teto, porém a antena só é colocada quando o carro ali é instalado. Temos também o brake light, o desembaçador do vidro traseiro, tá? As antenas traseiras com máscaras escurecidas, e precisam ter, por que? AT, AT de automático, tá? Temos ainda, câmera de ré, aqui atrás sim vamos ter os sensores, né, de estacionamento traseiro, como vocês podem perceber. E essa aqui, é a traseira desse rapaz com o motor. Já sobre o jogo de rodas, deixa eu vir aqui na frente. Então, olha só, vamos ter rodas 195, 55, R16, tá? Aqui, ó, 195, 55, R16. Então, são pneus e rodas aí, aro 16. O pneu que vem nesse modelo é o cinturado, tá? Temos aqui um diamantado com um grafite, né, bem bacana. Na frente nós vamos ter freios a discos ventilados, tá bom? E, na traseira, são freios. Freios a tambor. Tranquilo? Sobre dimensões, tá? E suspensão, temos aqui um carro com relação ao comprimento. São 4 metros e 364 milímetros. Altura, 1 metro e 15 e 8 milímetros. Entre eixos, 2 metros e 15 e 21 milímetros. Largura, 1 metro e 726 milímetros. O peso desse rapaz de aproximadamente 1139 quilos. O vão livre do solo, de 158 milímetros. E reboque sem freio, de aproximadamente 400 quilos, tá bom? Suspensão independente, minha equipe internacional de janteira. Traseira eixo de torção, ambos aí com molas helíquo e tal, tá? O estepe desse carro, pessoal, esqueci de falar pra vocês, mas o estepe vai ser com medidas 1, 8, 5, 60 e R15, tá bom? Então, provavelmente, vamos ver aí quando a gente for mostrar o carro direitinho na questão do porta-malas, né? Com certeza, aliás, provavelmente, pode ser que seja aquele estepezinho temporário, tá? Que é apenas um filme de bicicleta. Sobre a questão de itens de série. Galera, temos muita coisa pra falarmos aqui sobre este série. Dentro deles, temos aqui quadro de instrumentos de 3,5 polegadas, tá? Multimídia com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT e temos aqui personalização dos mesmos. Cheque de quadro de instrumentos, né? Banco do motorista com regulagem de altura, caracterização do precisão de série, airbag duplo, né? Motorista e passageiro. Retrovisores aí externos com ajuste e rebatimento elétrico, né? Na função de ultidão, inclinação automática do espelho direito ao acionar a ré. Ou seja, quando você vai acionar a câmera de ré, esse espelho aqui, ó, do retrovisor, ele vai mostrar aqui o meio fio, enfim, o passeio. Não sei como é que você chama na sua região. Enfim, à beira da calçada, né? Popularmente falando, pra você não ter a situação de arranhar as rodas do carro, tá bom? Luz de indicadores de direção, iluminação externa de cortesia, né? Que é a luz de pós, que eu mostrei pra vocês, fica debaixo ali do retrovisor. Temos aí a instalação do canivete, né? Fiat Code e telecomando para aberturas das portas e vidros e porta-malas. Pelo automático, temos ainda controle eletrônico de aceleração, cinto de segurança dianteiro, retrato de três pontos com regulados de altura e pré-tensionadores. Sinalizador de frenagem de emergência, vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch, sensor antes de esmagamento, computador de bordo, e esse computador de bordo vai te mostrar distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso. Temos também alarme antifurto, travas elétricas, travamento automático a 20 km por hora, indicador de portas abertas, luzes internas com temporizador e tampa do combustível. Pegando aqui um outro ângulo pra vocês. Temos aqui ainda volante com regulagem de altura, central multimídia Uconnect, 7 polegadas, touchscreen com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth, entrada USB, USB, são duas, sistema de reconhecimento de voz e segunda porta USB também, tá? Aneta de limite de velocidade, manutenção programada, ar condicionado automático e digital, com filtro antipólio, porém, é um ar de uma zona só. Função de auxiliar aí para acionamento das setas, indicador troca de faixas, predisposições para rádio, no caso esse carro já tem, né? No caso a multimídia que nós podemos falar pra vocês. A acionamento automático dos faróis, sistema ativo aí de freios com controle eletrônico que auxilia na arrancada do veículo em seguida e controle eletrônico de estabilidade e controle de tração. Bom, pessoal, olha só, sobre questão de conjunto óptico, né? Agora pronto pra vocês, nós temos aqui conjunto óptico com máscara escurecidas. Os faróis vão ser com lâmpadas amarelas, inclusive o pisca também, iluminação simples. Os DRLs, esses sim, vão ser em LED. Temos aqui ainda o faróis nebrando também com lâmpadas amarelas. Essa aqui é mais que eu tenho referente ao conjunto óptico 100% aí em funcionamento. E vamos contar também com retrovisor com repesto de setas. E... Lantenhas traseiras com assinaturas em LED também, que é bem interessante. Iluminação de placa, lâmpadas aí amarelas. E essa aqui é mais que você tem referente ao conjunto das lanteras traseiras em funcionamento desse FIT-CRONS Precision. Bom, queridos, já sobre o espaço interno de porta-mala. Temos um porta-mala bem interessante. E aqui são 525 litros de porta-mala com 400 quilos de carga óptica aproximadamente. Temos bancos bipartidos, como você pode perceber. Iluminação para uso noturno, tá? O estepe não vai ser do tipo temporário. Isso aqui é bem interessante, como você pode perceber, né? Pois eu imaginei que fosse, mas não é. Detalhes aqui da tampa interna do porta-malas. Ela vem no veludo, tá? Vamos dizer assim. E essa é a imagem que você tem referente. Aí sim. Fiat-CRONS Precision com a tampa do porta-malas aberta. Bom, queridos, já sobre questão de conjunto mecânico. Olha só. Nós não vamos encontrar nesse modelo aqui manta acústica. A varejinha de sustentação fica aqui ao lado. Baterias Moura. E aqui o motor Firefly, tá? Motor 1.3 Firefly com aspiração natural. Temos aqui injeção multiponto. Comando de válvula único no cabeçote. Temos corrente, tá? São pontinhos em linhas. 107 cavalos de potência. E temos também aqui o modo esporte, tá? 13.7 de torque. Isso é o 0 a 100 em aproximadamente 12.1 segundos. Sua velocidade máxima poderia chegar aos seus 170 km por hora, tá? O câmbio é o câmbio CVT, que simula aí, no caso, 7 velocidades, né? Temos também conversor de torque e, óbvio, né, pessoal, tração adianteira. É um carro flex, onde a média na cidade é de 9.1, tá? E 11.2. Isso no etanol. Já na gasolina, 13 redondinho na cidade. E 15.9 na rodovia, tá? Já na gasolina. Bom, o tanque de combustível de 48 litros. A portinha lá vai ficar. Deixa eu ver se eu acho de primeira. Achei de primeira hoje. Aqui, ó. Do lado. Do lado do passageiro. Tá? E temos aqui uma direção elétrica progressiva. E essa aqui é a imagem que você tem referente a esse fio de crônus precisão com a dama do capô aberto. Bom, pessoal, sobre espaço interno e acabamento. Vamos lá. Folda a porta, literalmente, toda aqui naquele plástico do que nós já conhecemos. Os quatro vidros são elétricos, tá? A massa ainda tá aqui simulando as covasas, mas aqui vai ser plástico. Porém, nós temos revestimento dos bancos em couro. Três em curso de cabeça. Esse intuitivo três pontos, tá? Isofix. Bolsões de porta-revista apenas atrás do banco do motorista, tá? Forro do teto na cor preta. E temos alças PQPs para o ocupante da frente. O ocupante traseiro são os dois ocupantes. E para o motorista não tem alças PQPs. Iluminação, então, nós já vimos que lâmpadas são lâmpadas amarelas. Ah, temos ainda um porta-copo aqui, ó. E sem dúvidas de ventilação para os ocupantes traseiros, tá? Vida aqui na frente. Revestimento em couro nessa parte. E aqui também, ó. Tá? Então, nós temos couro nessa parte. Aqui tudo vai ser plástico mesmo. Os quatro vidros elétricos. Bloqueio do vidro traseiro. E o ajuste do retrovisor externo de forma elétrica, tá bom? Então, bem interessante essa questão também. Aqui, como eu já disse para vocês, é simulando um aço escovado, tá? O ajuste dos bancos vão ser de forma manual. Então, aqui é o alavanquinho, você colocar o belco para frente ou para trás. O ajuste do volante também. E aqui escondidinho, temos a questão da abertura do capô do carro, tá? Um porta-documentos. Aqui estão os ajustes dos bancos, ou dos dois lados, tá? Temos um apoio de braço também, revestido em couro. Que é óbvio, né? Os bancos são aí, revestidos em couro. Temos uma tomadinha USB aqui atrás. A manopla do freio de mão, com o botãozinho no cromado. Porta-objetos. Deixa eu ligar aqui essa iluminação interna. Ver se melhorar alguma coisa para a gente. E vamos entrar agora aqui dentro desse rapazão. Então, olha só, a gente percebe que nós temos um volante multi-oficcional. Inclusive, com revestimento em couro, tá? Pedal shifts. A alavanca referente à luz alta dos baixos das setas. E aqui a alavanca referente ao limpador de parabrisas apenas. O painel do carro. Vou estar ligando o carro para vocês verem na sequência. Os dutos de ventilação têm as bordas em cromado. E aqui tem uma cor voltada para o tom de café, tá? No painel. Então, ó. São cinco dutos de ventilação. E a gente percebe todas as bordas em cromado, que é bem interessante, tá? O ar-condicionado digital. Essa aqui é a chave desse rapazinho, tá? A basezinha da alavanca de marcha em couro. Fio de flex. Porta USB auxiliar. E temos também aqui o porta-cocos, tá bom? Quem mais, Christian? Você vai ligar aqui a questão do farol de nebrina, o ASR, o atravamento das portas, né? O bloqueio das portas e o alerta, tá bom? Iluminação interna, como a gente já viu, que são lâmpadas amarelas. Vindo aqui, temos espelho, né? E, por aí, nós não vamos ter a questão de iluminação. E aqui, do passageiro, apenas o espelho também sem iluminação. O porta-luvas, daqueles que descem de uma vez, tá? Porém, nós temos iluminação, como você pode perceber. Vamos lá. Deixa eu só dar aqui a minha partida, botar vocês aqui, ó. Pra vocês verem. Deixa eu ter que encostar aqui a porta. Deixa eu baixar o volume. Pronto. Porta fechada. O zoom pra vocês darem uma olhada melhor em relação ao painel do carro. Então, nós temos aqui velocímetro, líquido de enriquecimento, o computador de bordo. Temos aqui a questão do tanque de combustível. E o RPM, que fica aqui, ó. Certo? Bom, já falei pra vocês sobre a questão do volante, né? Volante aí multifuncional, tá? E aqui nós temos a multimídia, tá? Deixa eu botar aqui isso aqui de volta, que é o papelzinho que sai, porque sai mesmo, tá, pessoal? Enfim, eu vou tirar depois do tema de gravar, eu coloco de volta. Bom, então nós temos aqui a questão da multimídia, qual vai colocar para Android Auto e Bluetooth. Você vai poder aí esperar seus principais aplicativos. Obviamente, tá, nele. Então nós temos aqui a questão da mídia. Então, conexão de Bluetooth. Telefone também, pra você poder conectar, pra você fazer os atendimentos, né? O Conect. Temos aqui trip, rádio, mídia, telefone, configurações, tá? Questão de configuração do áudio. De qual lado que você quer que saia aí o som com melhor, né? Enfim, com mais intensidade. Configurações. Então nós temos aqui idioma, display, unidade de medida, comando de voz, tá? Relógio e data, dentre outras tantas configurações, tá? E o trip, pessoal, que é aquela questão de você poder aí, né? Ver quanto que o seu carro tá fazendo com o litro de combustível. Bom, aqui nós temos o ar-condicionado, como eu disse pra vocês, digital, porém, de uma zona só. Certo, queridos? Essa aqui é a imagem que você tem referente aí ao pneu desse carro como um todo. Tamo junto e aguardo vocês para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, eu vou saindo mais um vídeo por aqui. Vocês acabaram de assistir, em riqueza de detalhes, a avaliação do Fiat Cronos, a versão topo de linha, que é a versão Precision 1, tá? Lembrando que se você interessou por esse modelo, qualquer modelo da marca Fiat, entre em contato com o pessoal da Samarco Fiat aqui em Uberaba e as informações você vai encontrar na descrição desse vídeo, certo? Agora, se você é novo por aqui, que é de paraquedas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e deixe o seu like que ajuda muito, certo? E seus comentários, pessoal, como um todo, né? O que você acha da nossa avaliação? Lembrando que na descrição desse vídeo, você vai encontrar links de acessórios para o seu carro, são links da Amazon e com certeza você vai encontrar um link aí que vai caber no seu bolso, porque nós temos link com desconto, certo? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tamo junto demais, pessoal, e tchau, obrigado!